Salve salve aí rapaziada, salvezão natalino aí pra geral hein Rapaziada o bagulho é o seguinte hein, aparecia aqui no final de ano Tá ligado, quase um ano aí sem postar vídeo, mas cheguei pra dar um salve no canal pra vocês Tô feliz natal Receba o doce aí rapaziada, estamos de distanzeiro aí ó, naquele moldeirão É louco, vamos resgatar aquelas bichudas hoje da mata hein, uma draftada de bicho hoje na pista Tá ligado, vamos lá desentocar a bichuna da mata Hoje vai ser procedimento, chapa mel Eu vou deixar vocês aí por vídeo, tá ligado, pra onde tá falando Tá ligado, deixa aí, vai ser só procedimento, daquele jeitinho Aí rapaziada, saquei da mata aqui ó A bichuda Esse aqui é os mandrake malu hein Ponto, deu balde com ele Agora pra pista Dá aquele girosão hoje na quebrada, tá ligado Natalzão tá aí, tem que desentocar o foguete da mata aí Tá ligado rapaziada, tem um concessionário ali velho Depois se vocês quiserem, tá ligado Gostar de trazer outros vídeos aí com as motos aí também rapaziada Bora dar aquele esticador aqui com grau ó Toma Procedimento, caralho Tem um natal geral aí, tá ligado rapaziada O bagulho é o seguinte Vou sair fora aqui, vou deixar vocês com vídeo aí Só procedimento aí na bonecona Tá ligado hein, valeu Tchau 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 Se inscreva no canal. E aí, final de peão. Vamos tocar a bichona aqui, rapaziada. Seu bagulho tá louco, hein. Vou guardar na mata de novo, pegar meu bodizão. E é boa. Feliz Natal pra geral aí, rapaziada. Tamo junto, hein. Valeu. Tchau.